De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tô no Gamer Se você ainda não faz parte das redes sociais, convido você a fazer parte Siga aí o Facebook Gaming, lá eu tô fazendo série inclusive do jogo Avengers, tá? Gameplays Os links estão na descrição e eu vou deixar no primeiro comentário fixado também Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, se inscreva, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo E torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês Hoje eu vou trazer pra vocês o Avengers, vou testar ele aqui no Ryzen 5400 com a GTX 750i Que inclusive foi uma sugestão minha aí pra computador baratinho pro ano 2020 Vamos ver como que esse jogo, que é o lançamento, se sai nessa plataforma, nesse setup A melhor configuração gráfica que eu encontrei foi a gente rodar aqui em 900p E utilizar algumas ferramentas do próprio jogo Qualidade baixa, né? A mais baixa possível E eu vou deixar de início ligado aqui o FidelityFX da AMD É um recurso pra dar um pouquinho mais de nitidez de imagem Ele... eu não sei se ele funciona apenas com placa AMD A gente tem um recurso aqui, mesmo com uma placa NVIDIA Então vou deixar ligado, vamos ver o que acontece E vamos usar a resolução dinâmica pra 30fps Pra gente tentar manter 30fps Bom galera, as coisas começam aqui a 30fps Qualidade gráfica não tá legal, tá meio feia Mas tá dando pra jogar Tá, eu esqueci de dizer também que eu tô usando dois módulos de 4GB Totalizando 8GB de DR4, tá? A 2666MHz Mas vamos fazer o seguinte Eu vou tentar colocar a resolução dinâmica a 60fps Pra ver se a gente consegue subir um pouquinho mais esses frames Mas vamos fazer o seguinte Olha, agora sim, né? A gente tá assim com uma qualidade gráfica feia, mas com mais FPS e fica melhor pra poder jogar dessa forma, então eu aconselharia realmente usar uma resolução dinâmica maior. Não fica tão embaçada a qualidade de imagem, tá? A resolução não tá tão legal, mas também não fica tão embaçada assim, acho que vocês estão conseguindo até ver aí no vídeo. Bom, outra coisa que eu vou fazer é desligar o FidelityFX pra ver se dá alguma diferença. Vamos ver o que acontece. É, não deu diferença nenhuma, né? O FidelityFX, realmente, no caso da GTX 750i, não faz diferença. E olha como usa muita CPU, né, cara, esse jogo? Meu Deus! Eu acho que a A.I.M. chegou primeiro. Ainda acha que o senhor Stark tá aqui? Eu posso ir pela ventilação pra dar uma olhada. É, isso serve. Tem A.I.M. pra todo lado. É, você distrai ele. Eu dou um jeito de entrar. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Esse jogo usa muita memória, né, então chega momentos ali que a gente chega próximo de usar os 8GB, memória RAM, mas até que deu pra ir tranquilo e os 2GB da GTX 750i também deram conta do recado. A CPU também se comportou bem, é, essa CPU é bem interessante, né? Ela é baratinha e CPU ainda de, quase de primeira geração, né? Assim, esse jogo tem hora que ele usa muito a CPU, não sei porquê, porque ele não é um mundo aberto e tal. Mal otimizado, mas, é, até que conseguiu aguentar bem o Ryzen 1400. Mas então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Guardo vocês na próxima. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!